Seis horas e cinquenta e dois minutos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E uma ação da Secretaria Estadual do Trabalho vai realizar a emissão de carteiras de trabalho nos bairros Jorge Teixeira e Nossa Senhora de Fátima. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a repórter Elisângela Araújo. Olá Elis, ótimo dia, seja bem-vinda ao Manhã no Ar e explica pra gente onde que os atendimentos vão acontecer pra quem estiver interessado. Bom dia Adriane, olha os atendimentos vão acontecer de 8 às 14. No Jorge Teixeira, como você disse, os atendimentos vão acontecer ali na Escola Municipal Esmeralda dos Santos, que fica localizada na rua Miratinga. A expectativa é de que mil pessoas sejam beneficiadas. Já no Nossa Senhora de Fátima os atendimentos vão acontecer na Escola Estadual Bernardino Lindoso. No Nossa Senhora de Fátima, Adriane, além da emissão de carteira, também vai acontecer a oferta e vão também levar as pessoas pra vagas de emprego. E nos próximos meses outros bairros vão ser atendidos, como por exemplo no dia 19 o Nova Cidade, no dia 23 o Monte Pascual e o São José no dia 26. A CETRAB, ela também vai estar tirando a carteira de trabalho dos artesãos, que dá pra eles aí também vários benefícios, tá? Como por exemplo, a não cobrança do ISS, que é o imposto sobre o serviço. Adriane. Ok, Elis, muito obrigada por sua participação até daqui a pouco. E olha só, chegou a hora da nossa entrevista do dia e a conversa hoje é sobre defensoria pública do estado do Amazonas, que vai inaugurar o segundo polo permanente no interior do estado, o polo de Itacoatiara, a 180 quilômetros de Manaus. A exemplo da unidade de Parintins, o polo vai ajudar a diminuir o déficit de defensores no interior do estado. E pra falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe aqui o defensor público-geral do estado do Amazonas, Rafael Barbosa. Seja muito bem-vindo ao programa, excelente dia pra você. Bom dia, Adriane. É um prazer estar de volta aqui amanhã no ar. Espero que a gente possa voltar mais vezes nesse ano de 2018. A defensoria tem um papel fundamental de assistência às pessoas, que muitas vezes você tem no interior, principalmente, quem julgue, quem acuse e muitas vezes fica sem ter com quem te defenda, principalmente a população de baixa renda, menos assistida. E quando tem um polo como esse, que centraliza os atendimentos ali do interior, com certeza muita gente acaba sendo beneficiada. Na verdade, a defensoria foi muito criticada por uma decisão que nós tomamos no ano de 2016, de trazer os defensores pra capital. Mas a realidade do interior naquela época era muito precária. Os defensores não tinham lugar pra trabalhar, ficavam dependendo de apoio da prefeitura. E quem sofria com isso era a população do interior, que não tinha um atendimento de qualidade. Então, nós resolvemos ocupar a capital e iniciar um processo permanente de interiorização. Então, nós montamos um polo de Parintins com uma estrutura que não era concebível ainda pra defensoria, ninguém imaginava que fosse possível. E ontem eu vi as fotos de Itacoatiara, realmente eu tô impressionado. Eu não acredito que aquilo ali é uma defensoria pública do Amazonas e que aquilo está no interior do Estado. Porque o ambiente, a estrutura, as baias, a sinalização é de realmente emocionar. E eu fico muito feliz de nós estarmos dando esse segundo passo, né? Porque Parintins foi o primeiro e Itacoatiara é o segundo. E com toda certeza, nesse polo de Itacoatiara não vai faltar defensor pra defender a população de baixa renda, principalmente nessa estrutura que nós acabamos de falar. O juiz julga, o promotor acusa e quem é que defende a população. Nesse caso, o polo de Itacoatiara vai acabar beneficiando que outras cidades? O sistema de polo, ele é uma tentativa de minorar a falta de defensores públicos. Então, como Itacoatiara é um município que tem um deslocamento de carro, nós conseguimos colocar mais municípios nesse polo. Então, Itacoatiara, o polo vai atender Rio Preto da Eva, Silves, São Sebastião do Atumã, Urucará, Urucurituba e também Itapiranga. São esses sete municípios com Itacoatiara que nós iremos atender com o polo de Itacoatiara. E pra população que mora nesses municípios, que está acompanhando a gente agora, em que situação a defensoria pode ser procurada? O importante é que a população entenda, a população desses municípios que não são o município polo, que é o de Itacoatiara, é que a defensoria não vai atender em Itacoatiara exclusivamente. Existe um cronograma de ida dos defensores, serão cinco defensores e mais assessores lá do próprio município de Itacoatiara. Cinco fixos? Cinco fixos. Esses cinco fixos, eles vão, segundo um cronograma que vai ser estipulado em parceria com a administração da defensoria e o coordenador local, eles vão visitar esses municípios periodicamente, como está sendo feito no polo de Parintins. E aí, quando o defensor chega a, por exemplo, Urucará, Urucurituba, vai ter uma semana de atendimento, em que todos os problemas relacionados à justiça, ele pode procurar a defensoria pública. É um problema de família? Defensoria pública. Está sendo alguém acusado de prática de algum crime? Pode ir para a defensoria pública. Tem uma briga de vizinho, uma questão contratual de consumo? Defensoria pública. Então, a defensoria, ela vai atender no interior, assim como ela atende na capital, em todas as áreas. Causas coletivas e causas comuns também, pessoais? Também. Por exemplo, nós estivemos recentemente em Lábrea e detectamos uma falha no serviço de telefonia. Então, como não tem ainda um defensor fixo em Lábrea, o polo de Ilma Itá ainda vai ser esse ano criado, nós estamos atuando em parceria com a capital. E em Parintins mesmo, os defensores que estão em Parintins também atuam junto com a capital, nessa parte técnica, mas a atuação coletiva, ela acontece também no interior. E esses polos têm todas as condições para também ingressar com demandas coletivas, principalmente aquelas que são pertinentes ao próprio município. Esse polo de Itacoatiara começa a funcionar a partir de quando, oficialmente? É importante nós falarmos isso, porque o segundo polo, ele acaba trazendo experiências do polo anterior. Quando nós inauguramos Parintins, Adriane, os defensores quase enlouqueceram na primeira semana. Por quê? Porque a procura era muito grande. Eles chegaram a relatar que durante uma semana inteira variou a procura de 300 para 400 pessoas. Era muita gente buscando a defensoria. Então, o que nós fizemos em Itacoatiara? Isso foi importante. Nós coincidimos a inauguração que vai acontecer dia 19 com o itinerante. Então, nós estamos levando o ônibus de Manaus lá para Parintins e vamos fazer uma semana inteira de atendimento. Então, a partir do dia 19 à tarde, já começa o nosso itinerante. Estamos levando 11 defensores, além dos 5 que vão ficar lá, para fazer esse atendimento e dar uma iniciada já com essa procura que estava represada. Como que fica sendo feita essa redistribuição dos defensores? Tem novos defensores aqui ou é ação da capital que estão se deslocando para o interior? A capital acaba ficando com o atendimento reduzido? Como é que funciona essa distribuição? Infelizmente, Adriane, o nosso concurso de defensor de 2013, ele expirou no dia 10 de setembro. E nesse dia 10 de setembro, nós não tínhamos orçamento para nomear mais ninguém. Então, acho que uns 50 candidatos não foram nomeados. Nós conseguimos, no meio do ano de 2017, um aumento do orçamento para 2018. Então, o nosso concurso de defensor público está em andamento. E aí, a pergunta é, como é que nós estamos indo para o interior sem desguarnecer a capital, sem deixar a capital sem defensor? E aí, realmente, eu aproveito esse momento para agradecer todos os defensores e servidores da defensoria que estão se desdobrando, realmente acumulando funções, porque hoje o nosso quadro tende a diminuir. Se a entrevista fosse há uma semana atrás, eu teria 102 defensores. E hoje eu tenho 100, porque nesse intervalo de uma semana, dois defensores pediram exoneração. Então, o que acontece com a defensoria hoje? Ela tem mais necessidade de defensores e o quadro está cada vez mais reduzindo. O senhor falou do concurso realizado recentemente aqui. Ele está com um problema por uma suspeita de fraude, de alguns envelopes que chegaram na hora da realização da prova já abertos. Isso está sendo investigado. Tem algum posicionamento para dar para as pessoas que fizeram essas provas agora recentemente? Sim. A defensoria, ela contratou o serviço da Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas é, talvez, a instituição mais conceituada no Brasil em concursos públicos. Tem 54 anos. O próprio TCE, o próprio TJ já fizeram o concurso com a Carlos Chagas. E, realmente, na abertura de uma caixa que continha quatro envelopes de prova, essa caixa estava lacrada, essa abertura foi feita na frente dos candidatos, mas desses envelopes, quatro envelopes estavam com a lateral aberta. O que a Carlos Chagas falou para a defensoria, deu explicação, foi que essa abertura foi fruto do movimento e do material que pode ter se rompido na viagem, mas que a caixa estava lacrada e que isso não colocaria em questão o certame. E a defensoria, apesar de ter recebido essa informação, essa notícia com muita surpresa, apreendeu essas caixas, já foram levadas para a Polícia Civil do Estado do Amazonas, e nós estamos aguardando a perícia. Assim que a perícia informar o que de fato aconteceu, ou corroborando as informações da fundação, ou dizendo que não, que a outra coisa aconteceu. E aí, nós temos uma comissão, nós temos um conselho superior, a defensoria vai deliberar a respeito do que fazer com esse concurso. E para a gente encerrar, tem muita gente que está nos outros municípios do interior que ainda não tem esse atendimento de polos, como tem já o de Parintins, os municípios daquela região, e Itacoatiara vai passar a ter e beneficiar diretamente sete municípios. Para os outros, qual é a previsão que se tem, os planejamentos da defensoria? Nós estamos com o planejamento de, até o final do ano, montar mais três polos. É claro que esses três polos, que são o Maitá, Tabatinga e Tefé, eles não vão dar conta de todo o interior. E qual é o andar da carruagem hoje? A defensoria, ela já está conversando com o governador do Estado, ela já está conversando com os deputados estaduais e está expondo, olha, em 2017 nós ganhamos orçamento e estamos efetivamente indo para o interior e atendendo a população do interior, que quase 95% precisa da defensoria. Então, se o Estado do Amazonas, se os deputados estaduais colocarem mais orçamento na defensoria pública, com toda certeza nós teremos mais polos no interior, mais defensores e a população com isso é que vai ganhar, porque vai ter seus direitos respeitados, vai ter realmente acesso à justiça. Então, a programação de 2018 são esses três polos a mais, além de Parintins e Itacoatiara, mas nós estamos realmente clamando para o governador e clamando para os deputados que o orçamento da defensoria seja majorado, para que ela possa, enfim, interiorizar efetivamente e levar para o interior a mesma qualidade de serviço que nós temos na capital. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente, sucesso aí no polo de Itacoatiara. Muito obrigado, Adriana. Recebi hoje o Rafael Barbosa, que é defensor público-geral do Amazonas. E agora a gente muda de assunto porque o período de inscrições do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos começa hoje. Através do exame, adultos que não concluíram os ensinos, fundamental ou médio, podem obter os diplomas. O exame deve acontecer no dia 5 de agosto e que vai trazer os detalhes para a gente. É a Elisângela Araújo. Olá, Elis. É preciso pagar algum tipo de taxa de inscrição? Como que funciona? Não, Adriana. As inscrições são gratuitas e é uma ótima oportunidade para aqueles jovens e adultos que não conseguiram concluir na idade certa o ensino. Lembrando que para o ensino médio, o jovem tem que ter 15 anos, o ensino fundamental tem que ter 15 anos completo e para o ensino médio, 18 anos completo ou mais. O edital vai estar disponível no site portal.mec.gov.br. As provas, Adriane, estão marcadas para o dia 5 de agosto e as notas dos estudantes devem ser divulgadas já em outubro. E assim, é uma boa oportunidade, é de graça, mas as pessoas têm que ter o cuidado. No ano passado teve muita abstinência, ou seja, as pessoas se inscreveram e acabaram não comparecendo. E o Estado tem um gasto com essas provas. Em média, cada candidato custa R$ 45,00. Ok, Elis, muito obrigada por sua participação. E chegou a hora do nosso roteiro do dia e a gente preparou um passeio gastronômico para aproveitar o fim de semana. Vai uma pizza aí? A famosa pizza é a marca registrada da Itália no mundo. Aqui no Brasil, se popularizou entre todas as camadas sociais, afinal, pizza vai bem em todas as ocasiões, na verdade. Em Manaus, casas especializadas em culinária italiana investem cada vez mais em sabores para agradar a clientela. O sabor italiano é famoso nos quatro cantos do mundo. A pizza é o prato mais apreciado e mesmo assim tem gente que não sabe a origem dele. É na Grécia? Isso, né? No Brasil, a comida passou a ser apreciada com a chegada dos primeiros imigrantes em 1880. Uma crise no setor agrícola no país fez com que os colonos buscassem novos horizontes. Afinal, o carro-chefe deles era a produção de alimentos. Aos poucos, os pratos mais apreciados por eles foi sendo incorporado à culinária brasileira. As massas temperadas com ervas finas e queijos fazem sucesso em qualquer ocasião. A aceitação é tanta que esse empresário está investindo cada vez mais para agradar a clientela. Então, no momento, a gente está passando por uma nova consultoria com uma chefe de cozinha renomada, que é a Rafaela. E estamos melhorando cada vez mais o nosso cardápio, estudando mais a fermentação da massa, a questão do molho. Porque, pessoal, tem gente que diz que pizza é tudo igual, mas não é. A ideia é renovar os pratos e acrescentar novas opções. Primeiro as pastas, as nossas massas. O espaguete, o fetutine, o penne. A gente tem também algumas ervas. Hoje a gente está com manjericão aqui. E o molho ao sugo, feito com tomates italianos. E é isso. Quem quiser experimentar as novidades, a casa funciona no Parque 10 e oferece rodízio, que inclui massas e pizzas e custa em torno de R$ 34,00. Nesse estabelecimento que funciona na Zona Sul, o carro-chefe são as pizzas mesmo. Entre os mais de 40 sabores oferecidos, as mais pedidas são as que utilizam ingredientes regionais, como Tucumã, Tucupi e Banana. A Amazônia, ela sempre teve um olhar muito voltado para o mundo, né? Então, por que não colocar os nossos produtos regionais numa culinária que é conhecida no mundo inteiro? E teve uma aceitação muito boa, inclusive por pessoas locais e turistas. A pizzaria funciona todos os dias na Praça 14. Bruno é de São Paulo e gosta da adaptação. Quando a gente veio para cá, a gente estranha um pouco, né? Mas é gostoso. É gostoso e todo lugar tem, né? Tem lanche, tem pizza. Eu gosto bastante. Mas há quem não aprove. Esse italiano que mudou para Manaus após casar com uma amazonense teve que fabricar a própria pizza. Aos poucos, a necessidade se tornou em negócio. Os amigos mesmo, depois de anos, falaram André, mas por que você não abre um local para... Assim, para os outros, né? Poder apreciar essa pizza que é diferente mesmo, né? A pizza em Manaus é um pouquinho diferente da pizza italiana como a gente está acostumado a fazer e comer na Itália, né? Aqui a pizza é um pouquinho mais alta. A minha é um pouquinho mais fininha, um pouquinho mais levezinha. Eu acho mais gostoso, né? Não sei, depois você vai ver. Vou fazer uma pizza para você depois. Na hora de fabricar suas pizzas, apenas dois ingredientes regionais são aceitáveis. Eu faço uma pizza com mozzarela de búfala e tucumá, que é uma delícia, né? Tucumá não é italiano. Infelizmente, não é italiano. Deveria ser italiano, mas não é italiano. Para quem ficou interessado em experimentar uma pizza italiana original, aqui o serviço de delivery é a melhor opção. Os preços variam entre R$ 36 a R$ 39. Agora, se a ideia é ver de perto como se faz uma pizza legítima, também pode vir ao local que funciona na Avenida da Civargas. Gente, o Guaraná é uma das maiores riquezas que a gente tem aqui no Amazonas, não é mesmo? Mas para milhares de famílias ele tem um valor ainda maior. É a garantia de uma vida melhor e de um trabalho digno através do projeto Olhos da Floresta, desenvolvido em parceria com a Coca-Cola Brasil. Com ele, centenas de famílias são capacitadas a plantar o Guaraná no sistema de agrofloresta, que preserva as espécies nativas. Depois, toda a produção é comprada pela Coca-Cola Brasil. Desse jeito, todo mundo sai ganhando, os agricultores, a natureza e a gente, né, que pode saborear uma fanta geladinha como essa. Sabendo que ela representa uma garantia de vida melhor para os amazonenses. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Agora vamos falar sobre um álbum que neste domingo vai dar o que falar. Em época de Copa do Mundo, muita gente coleciona as famosas figurinhas. E isso vai virar uma febre. E não tem essa de que só criança corre atrás, não. Os adultos também ficam loucos para completar o álbum. A dona Kátia tem essa banca no Eldorado há 23 anos. E em época de Copa do Mundo, o álbum de figurinhas vira febre. Adultos, crianças, vovôs, vovós, que procura agora para os netos, para eles mesmo próprios, né, para a coleção. Esse ano são 682 figurinhas, 50 especiais. Tem gente que já está até numa lista de espera para quando o álbum chegar. Muita gente. Até a gente faz encomenda, já bota a lista, faz a lista do pessoal, né. Aí na hora que chega é só para entregar. E olha, não vai achando que isso é coisa de criança não, viu. Em época de Copa do Mundo, o que mais se vê são adultos indo às bancas para trocar figurinhas. Esses álbuns aqui, olha, mais de 10 aí, só de futebol, pertencem ao Teófilo, que tem 48 anos de idade. E é um apaixonado por álbuns e figurinhas. Sim, desde criança, mas agora com adulto a paixão cresceu mais ainda, né. E alguns chamam até de loucura. E é bom que em época de Copa do Mundo, as pessoas se envolvem muito mais, vêm muito mais colecionadores. Isso facilita para quem tem esse hobby como eu, porque daí fica mais fácil de você fazer as trocas e mais fácil no tempo menor para você completar os seus álbuns. É, são dezenas de álbuns de figurinha. Tem até algumas repetidas que ainda estão disponíveis para troca. E por falar em trocar figurinhas, o Teófilo é tão apaixonado por isso que faz até troca online. É um site muito bacana porque ele faz o seguinte, você cadastra as suas figurinhas repetidas e as suas figurinhas que faltam para completar o álbum. E o próprio site faz um cruzamento com quem você pode trocar usando alguns critérios, como o maior número de figurinhas na troca, maior número de frequência do participante do site, maior número de qualificações, porque para cada troca positiva que você recebe a sua figurinha, você dá uma qualificação. E aí você troca com gente de todo o Brasil, daqui do Amapá até o Rio Grande do Sul, e tem mais de 10 mil usuários no site. Agora na Copa do Mundo devem sofrer aí um aumento, né? Porque é uma coisa que é cíclica, na Copa do Mundo todos se envolvem, todos querem realmente colecionar o álbum do Mundial. É, gente. Agora, para quem, assim como o Teófilo, também não perde a chance de colecionar álbuns da Copa, nesse domingo tem surpresa no Jornal da Crítica. O Jornal da Crítica vem com álbuns de figurinhas da Copa, grátis. A pessoa comprou o jornal, ganhou o álbum, não paga nada mais por isso. E vai vir encartado no jornal, qualquer, nas bancas, nas padarias, nas conveniências, qualquer lugar que venha do Jornal da Crítica, vai vir um álbum, em cada exemplar vem um álbum. E antes que alguém ache que acabou, de segunda até quinta-feira, junto com o jornal, vem figurinhas também. E aí as figurinhas que faltarem, quando acabar o encarte, as pessoas podem procurar nas bancas. Então é isso. Prontos para começar a montar o álbum? Eu já estou pronta, porque está chegando o álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo, da FIFA, Rússia 2018, da Panini. Eu já garanti o meu, está aqui, ó. Que álbum bacana, tem todas aqui, todas as seleções de todos os países que vão participar, 32 seleções com os craques aí dos países participantes da Copa do Mundo. E vamos fazer o seguinte, vamos colar essas figurinhas juntos? Isso mesmo, porque no jornal de domingo, você compra o jornal de qualquer banca e você vai ganhar, inteiramente grátis, um álbum igual esse daqui, que eu já estou aqui com o meu, garantiu o meu, comprou, ganhou. Aí você aproveita, porque vem também, ó, já as primeiras figurinhas para você começar a colar. E durante a semana que vem, vem outras figurinhas no Jornal da Crítica. E a gente faz o seguinte, todo dia a gente cola junto, de manhã, você já garante o seu álbum no domingo. E aí depois é só procurar as bancas para garantir o restante e completar esse álbum da Rússia. Um presente do Jornal da Crítica para você. Está imperdível, não perca tempo, cedinho, um domingo de manhã, você vai lá, procura o seu álbum, compra o Jornal da Crítica e já vai ganhar esse presentão, já com as primeiras seis figurinhas. E agora vamos falar de esporte. Você já ouviu falar do futebol de cinco? Nessa modalidade, os atletas são deficientes visuais. Em Manaus, uma equipe está se preparando para o Campeonato Nacional. Williams é deficiente visual e joga o futebol de cinco há 20 anos. O atleta diz que no início foi difícil se adaptar. Vem a questão do medo, de você entrar e se machucar. E muitos deficientes, quando eles vão jogar, vão participar pela primeira vez do futebol de cinco, e se machucam, certo? E eles ficam aquele trauma de não participar mais do futebol de cinco. Então, existe tudo um preparo e uma base para poder ser lançado no futebol de cinco. Os oito jogadores de linha não enxergam. Apenas os dois goleiros têm a visão total. E, claro, para jogar a modalidade sem enxergar nada, é preciso adaptar o futebol do tradicional. Atrás das traves ficam os orientadores que auxiliam os jogadores. Existe alguma grega, né? A bola tem seis guizos, ela faz uma zoada, é um modo de identificar. E eles têm uma regra, que é o voo. Se você estiver chegando perto de outro atleta, ele tem que falar voo, voo. Se eles não falarem, é considerado o falto, que é um modo de identificar. A treinadora está com eles há dois anos e tem ajudado bastante na preparação do time para a próxima competição, que vai acontecer na cidade de Trindade, interior de Goiás. Se eles forem classificados, garantem uma vaga para a Série B. Esse ano a gente trouxe um jogador de fora, que é o Ivan. O Ivan já foi campeão do regional. Ano passado ele foi campeão pelo time do Pará. Ele já foi campeão, já jogou Série A, já foi convocado para a Seleção Brasileira também. Então ele é um cara experiente que a gente está trazendo para acrescentar. E se a gente conseguir a vaga, tanto bom para o Amazonas, quanto para o Paralímpico dentro do Estado, que acaba divulgando mais e abrindo mais espaço para essa modalidade, para esse público-alvo aí. Ivan veio de Belém para reforçar o time. Ele está em Manaus há 15 dias e já se adaptou aos treinos e, claro, aos colegas de time. Eu vim somar com o pessoal que já está num trabalho grandioso aqui em Manaus, futebol de cinco, cada vez mais evoluindo, se expandindo. E eu vim para somar com o time aí, com a minha... Um pouco de experiência que eu tenho. E se Deus quiser, eu vou somar muito com a galera aí. É, a modalidade não é fácil mesmo. É preciso muita atenção e vontade de jogar. E para esses atletas, a visão é apenas um detalhe na hora de superar os desafios. E ontem à noite, o Garantido reuniu a Batucada e mais um ensaio para acertar os detalhes das novas toadas. E o público, aos poucos, já começa a se preparar para aprender todos os passos. Parece uma língua estranha, mas são só as orientações do coordenador musical. É que a Batucada está no início dos ensaios das novas toadas. Hoje é um trabalho que nós estamos fazendo toda quinta-feira, que é uma preparação para o lançamento do CD. Semana que vem, no sábado, teremos o lançamento em Paritins. Na semana seguinte, dia 31, teremos o lançamento aqui. Então, esse trabalho está sendo executado hoje, justamente a preparação. A gente está pegando as toadas novas desse ano, moldando tudo, para que seja feito um grande show no dia 31 aqui em Manaus, para toda essa torcida vermelha e branca. Enquanto a Batucada ensaia, a torcida aproveita para aprender as novas coreografias. A dica é prestar bem atenção nos dançarinos. Pelo menos é esse o segredo da Mayara, que mal começou a treinar e já saiu dando um show. Eu vim aprender, eu gosto muito de dançar boi e aí eu estou acompanhando. E nem o contrário resistiu. Teve até torcedor do caprichoso, que resolveu parar e curtir um pouco da festa também. Estou tentando aprender as coreografias do contrário. Não são melhores do que a do meu boi, mas são bem elaboradas. Mas a temporada está só no início. Esses ensaios mais focados na parte técnica, acontecem todas as quintas no Clube do Trabalhador, o SESI. Já os ensaios com os itens começam no dia 24 de março e vão acontecer todos os sábados até junho em uma casa noturna da capital. Garantido, tem o espaço todo de vermelho nos dias 31 de março e 21 de abril. Aqui a Batucada ensaia os toques novos, as estuadas novas e as estuadas antigas que vão tocar na arena e aproveita, o público aproveita para vir aprender as novas coreografias. Porque aqui nós temos uma parceria também com o pessoal do Comando Garantido e do Garantido Show, que são as outras facções do boi, uma é a torcida e a outra é o grupo de dança. Então tudo aqui é uma grande família, a realidade. E o Minuto Tecnologia dessa semana traz uma homenagem especial que vai deixar você ligado. A Infoestói e a Samsung prepararam ofertas imperdíveis para você aproveitar o dia do consumidor. São descontos incríveis na linha de TV Samsung, a única TV para você assistir aos jogos ao vivo em 4K. Essa aqui é a Smart TV Samsung 55 polegadas 4K LED, que possui exclusivo app Sport TV 4K para você assistir aos jogos da Copa do Mundo na Rússia. Ela tem uma imagem e são impecáveis, você vai se sentir dentro de um estádio. É uma TV sem igual. Tem também de vários tamanhos, até 75 polegadas. Todas são Smart TV, LED, Ultra HD, 4K e Wi-Fi. Qualidade é tanta que você vai ficar impressionado. Visite hoje mesmo uma das 11 lojas e confira essas e outras TVs Samsung com ofertas imperdíveis. Porque você sabe, o melhor mix de tecnologia você encontra na Infoestói. E as famosas historinhas de quadrinhos são a paixão dos colecionadores de HQs. Mas não são só eles não. Os bonecos de super-heróis também têm lugar cativo no coração dessas pessoas. Confira. Um acervo de dar inveja. Nessas estantes estão mais de 2 mil exemplares de histórias em quadrinhos. A coleção é do Paulo Henrique, um apaixonado pelo universo das HQs. Eu posso dizer que quadrinho para mim é uma paixão, é uma diversão e hoje até uma salvação. A paixão é antiga, mas foi só após passar um período difícil na família e enfrentar a depressão que ele começou a levar a coleção a sério. Alguns anos atrás eu realmente passei por um problema, eu tive um infarto e quando eu estava me recuperando eu perdi a minha mãe, eu perdi uma tia, logo em seguida eu perdi uma segunda tia. Então eu entrei numa crise de depressão, procurei auxílio médico, auxílio profissional. E eu fui orientado a fazer algo que eu gostasse, que eu procurasse algo que me desse prazer, para que eu pudesse me concentrar e tirar os meus pensamentos daquele mundo negativo que eu estava vivendo. E aí isso aqui que era a minha paixão, foi onde eu procurei esse refúgio, na leitura, e aí voltei à prática, já que agora já como colecionador. O maior número de HQs é do Batman e da saga Star Wars, mas por aqui é possível encontrar de tudo, sem contar que algumas revistas são verdadeiras relíquias, como essa edição que é uma das primeiras do Homem-Morcego, datada de 1984. Essa daqui é uma revista que eu tenho muito carinho, uma revista número um do Batman. Eu tenho carinho por ela ser a revista número um, por eu ter lido essa revista quando eu era criança, não foi esta que eu li, mas o legal é que quando você entra nesse mundo de coleção, você vai conhecendo pessoas, você vai tendo amigos, e essa aqui eu consegui comprar com um amigo. Então assim é legal você, até a questão social da coleção. Então ele me vendeu, ele sabia do carinho que eu tenho pelo personagem, do carinho que eu tenho pela revista, então hoje assim é o showdown da minha coleção, essa é a edição número um do Batman que eu tenho. Todas as revistas são guardadas com tanto carinho que ele encapa, plastifica e até separa por edições. Para o professor, colecionar as revistas é bem mais do que guardar os exemplares na estante. De tempo em tempo eu estou tirando, abrindo, folheando, porque o papel precisa respirar. Aí nessa limpeza eu revisito a obra, eu leio novamente, aí eu guardo, ponho o plástico, estou passando o pano, então isso daqui realmente para mim não é uma fuga, é uma solução. Outro fã das revistas em quadrinhos é o Ângelo, mas já deu para perceber por essa coleção recheada de bonecos que as miniaturas de super-heróis também são a paixão desse colecionador. São mais de 120 modelos e cerca de 1.700 HQs. Quando a gente começa a ler HQ, você pega, você se transporta, como você mesmo disse, você viaja, você vai para um mundo só seu, a gente anda convivendo num mundo tão violento, tão cheio de diversidades, fome, miséria e tal, enfim, outras coisas, no qual quando você lê uma HQ, você vê que seus heróis realmente existem, porque eles realmente ganham, eles vencem, entendeu? E quem vê as centenas de revistas e bonecos do Ângelo, nem imagina que ele já perdeu parte da coleção que começou a juntar desde os 10 anos. Eu viajei e os meus bonecos foram dados para os meus sobrinhos, e quando eu cheguei eu tive a depressão porque eles foram esculhambados por eles e eu gostava dos bonecos, e meus pais achavam que, por eu ser de maior, eu já não precisava mais deles, entendeu? Aí eu entrei dos 17 até os 22 anos, ali eu fiquei sem colecionar porque eu entrei realmente em depressão. Hoje, além de colecionador, ele ainda organiza eventos de cultura geek, é apaixonado pelos X-Men e Vingadores, e tem verdadeiros ciúmes do acervo que construiu. Uma paixão que começou na infância e parece que vai durar até o fim da vida. Eu sou apaixonado, fissurado, e sempre que der, todos os eventos em que eu sou convidado, em que meu grupo é convidado, em que meus amigos são convidados, a gente está lá para representar bem os nossos heróis favoritos. E aqui ninguém toca. Aqui ninguém toca, só eu. Olha só que história impressionante. Policiais militares do Careiro da Várzea fizeram o parto de uma gestante dentro de uma Kombi na madrugada de hoje. Cristiane Alves Lourenço, de 24 anos, veio do quilômetro 15 da estrada que liga Careiro da Várzea ao município de Altazes. Ao sentir contrações, ela parou na porta do pelotão pedindo ajuda. O procedimento foi realizado dentro da Kombi pelo cabo Israel Amorim, que fez todos os procedimentos, cortando inclusive o cordão umbilical da criança. Ao final, ele ainda utilizou o próprio uniforme para enrolar a criança. O bebê é o menino e tanto ele quanto a mãe passam bem, já estão com a família. A gente parabeniza aí a atitude do policial, né, do Israel, que conseguiu fazer esse parto, deu assistência a essa mulher que com certeza estava desesperada nesse momento, né. A gente fica muito feliz dessa notícia aqui, uma criança que nasceu nessa madrugada com a ajuda da Polícia Militar. E olha só, eu continuo aqui com o meu álbum Panini da Copa do Mundo, FIFA 2018, porque nesse domingo você vai ganhar esse álbum, isso mesmo. Basta comprar o jornal Acrítica e ganha inteiramente grátis. Você vai poder colecionar aqui todas as figurinhas, colar todas aqui dos 32 países participantes, enfim, está tudo prontinho aqui, é o álbum oficial e você vai ganhar, além do álbum, as figurinhas durante uma semana no Jornal Acrítica. Está aqui, ó, só você comprar, são 682 figurinhas, incluindo 50 especiais. E as primeiras, para você começar a colecionar, o Jornal Acrítica vai te presentear. Comprando o jornal, você já recebe inteiramente grátis as primeiras figurinhas. Nesse domingo, então não esquece, logo bem cedinho, procure uma das bancas da cidade e compre o seu jornal e ganhe o álbum e colecione, né, esse ano é ano de Copa do Mundo, claro, todo mundo vai entrar nesse clima. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. O Manhã No Ar vai encerrando e você fica com a nossa programação nacional, porque está vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida tem Hoje em Dia e às 11 da manhã, o Wilson Lima ao vivo com as principais notícias no Alô Amazonas. Um ótimo dia para você, aproveite bem o seu fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri